Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Eu vou colocar um nome aqui em cima do quadro, ó Não precisa nem estar explícito, mas eu tenho certeza que você que tá aí assistindo já sabe o que isso significa Foda-se, 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 foda-se Pois é, exatamente isso que passou na sua cabecinha Sabe aquelas situações em que você sente vontade de falar isso? Pois é, exatamente isso que eu vou falar nesse quadro, né? Eu vou começar falando de uma situação pra qual, assim, mentalmente eu sempre mandei um foda-se bem grande Eu sempre trabalhei na área da saúde, desde que eu parei de trabalhar fora Quem me acompanha já sabe muito bem disso, né? Eu comecei a fazer um blog, que era um blog de divulgação de festas E depois que eu acabei, né, não fazendo mais festas também pra fora Eu acabei continuando a escrever, né? Eu sempre gostei muito de escrever e aí eu me tornei blogueira E desde então eu comecei a frequentar feiras de beleza, eventos, né? Onde as marcas convidam blogueiras, enfim E por várias vezes, né? Hoje em dia as marcas já me conhecem Quase todo mundo do marketing já me conhece Né? Então assim, já são anos, né? De blog, então hoje em dia eu já não passo mais por isso Mas quando eu comecei o blog, as primeiras feiras que eu fui, os primeiros eventos que eu fui Muita gente de empresa e muita blogueira até Quando eu dizia que eu era blogueira também As pessoas me olhavam assim com aquela cara, como que dizia assim Ah, mas tá passada, né? E assim, essa reação é uma reação assim, muito nítida As pessoas elas não escondem esse tipo de reação Sabe aquela coisa de, mas você é blogueira? Sabe? Aquela coisa assim que você sabe que a pessoa tá estranhando Como se ser blogueira tivesse um limite de idade Né? Tivesse um padrão Ah, você não é mais a menina de 20 anos Você não pode mais ser blogueira, né? Então assim, aquilo me incomodava bastante Mas... Nunca me fez pensar assim Ah, não, porque não vão me aceitar Não, eu nunca me coloquei muito nessa coisa da excluída Sabe? Embora muitas vezes eu fosse, lógico, né? Embora muitas vezes eu perca até um público E por quê? Por causa da minha idade Sim, isso acontece, acontece muito Né? Não deveria, mas acontece E sinceramente, o que eu posso dizer pra uma marca que tem esse tipo de pensamento? Foda-se Eu não tenho mais o que dizer, você tá entendendo? É uma coisa que assim É... incomoda Sim, incomodar incomoda, né? Porque ninguém tem prazo de validade, né? Assim penso eu A gente muitas vezes não fala Aliás, eu vou dizer agora por mim Eu nunca falo Você nunca vai me ver assim Brigando, discutindo Porque essa não sou eu, sabe? São coisas que assim Não é que eu não veja Ah, pô, a Simone é idiota, nem nota Não, né? Eu posso até fazer papel de idiota Muitas vezes, né? E como faço? Mas assim Eu prefiro não ligar Eu prefiro não Não me incomodar Eu prefiro não brigar, sabe? Esse é o meu temperamento Né? Enfim, cada um reage de um jeito, né? Mas que na minha cabecinha Passa um foda-se E isso, né? Há anos atrás Em época de blog, né? Hoje em dia também, né? As pessoas ainda olham Do tipo assim Ah, poxa Eu tô dando uma atenção maior ao canal E aí algumas pessoas reagem Exatamente dessa forma Ah, mas agora você vai virar youtuber? Né? Mas youtuber não é coisa de adolescente? Né? Também não vem dizendo nada disso no youtube Sabe? Sobre limite de idade Mas as pessoas ainda insistem nisso, né? Então essa é uma coisa assim Que Na hora que a pessoa Te faz uma pergunta idiota Como essas A vontade que eu tenho É de responder assim De uma forma bem grosseira, né? Eu não respondo mais assim Na minha cabecinha Vem realmente essa palavra Bem, é lógico que Independente do blog Independente do canal Eu passo por N outras situações Que na minha cabeça Passa exatamente essa palavra, né? Às vezes com olhares Por causa de um tipo de roupa Por causa de De alguma coisa Que as pessoas dão aquela olhada Assim como quem diz Pô, não acha que tá velha pra isso? Sabe? Sinceramente eu não acho que eu tô velha Pra porra nenhuma Mas As pessoas tendem a julgar você A internet quebra alguns preconceitos E ao mesmo tempo Se mantém naquele eterno preconceito Porque isso é do ser humano, né? O ser humano tende a julgar o outro, né? E assim, eu acho que Esse tempo que as pessoas perdem julgando, né? Elas podiam estar, sabe? Construindo uma coisa legal Elas podiam estar fazendo alguma coisa legal Pra ajudar alguém Elas podiam estar fazendo qualquer outra coisa E as pessoas perdem muito tempo Nessa coisa de julgar o outro De dizer se o outro tá certo Se o outro tá errado Se você não gosta de me ver aqui Porque eu tô na minha idade Foda-se Pô, vai pra outro canal Com uma pessoa com metade da minha idade Isso é assim Tão opcional E tão É... Óbvio Porque assim, tem gente Que é realmente assim Sem noção Sabe? Sem noção na hora de comentar Sem noção na hora De olhar pra uma pessoa na rua Sabe? Eu não tô dizendo só na internet Eu só trouxe assim A minha vida de blogueira E a minha vida agora de youtuber, né? Pra mostrar pra vocês Sobre essa vontade Que no fundo Não é uma vontade só minha É uma vontade minha Tua, uma vontade de todo mundo De em algum momento Em alguma situação Mandar um foda-se pra alguém Então aqui Todo sábado Eu vou estar sempre Mandando um foda-se pra alguém Não vistam carapuças Por favor Outra coisa que também Acontece muito na internet, né? Eu vou estar falando sempre De uma situação Não de alguém especial Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Não esquece de deixar o joinha aí Compartilha com as amigas Pra as amigas Virem dizer aqui no canal Pra quem Ou pra que Que elas mandariam também Um foda-se bem grande Se inscreve aqui no canal Pra receber os próximos vídeos Sábado que vem Tem mais um foda-se Ok? Se você quiser mandar o seu Pra alguém Aproveita aqui esse espaço Se quiser me convidar Pra gravar Me convida que a gente marca Ok? E aí a gente conversa mais Tá bom? Um super beijo, gente Tchau